Sejam muito bem-vindos a mais uma viagem ao mundo encantado de Lorcanna, o novo trading card game da Disney, feito aí pela Ravensburger. E hoje estou trazendo esse deck aqui, o deck da Cruella Deville com o Aladdin, Aladdin dos meus personagens favoritos da Disney, amo o desenho, amo as músicas do Aladdin, gosto muito. E é um deck que vai trazer aqui duas cores, que é esmeralda e rubi, talvez assim a gente possa dizer um deck verde e vermelho. Bom, esse jogo, para quem está chegando no canal agora e ainda não me conhece, primeiramente, deixa eu me apresentar, meu nome é Thiago, produzo conteúdo de card game há quase 8 anos. E eu me apaixonei desde a primeira vez que eu vi a notícia que esse jogo seria lançado. Aqui no canal já tem alguns vídeos falando sobre essas notícias do lançamento de Lorcanna e também tem um vídeo ensinando a jogar. Eu vou fazer três unboxings, já tem um no canal aí, lançado para vocês. Esse aqui é o segundo, vai ter mais um unboxing em breve, que é o da Aurora com o Rei Leão, beleza? E após esses unboxings, eu estou querendo fazer gameplay desse jogo para vocês. Então, se vocês quiserem ver a gameplay desse jogo, não esqueçam de deixar nos comentários, quero ver gameplay. Não esqueçam de deixar o like e não esqueçam, obviamente, se vocês deixarem o comentário e deixarem o like, mas não se inscreverem no canal, vocês vão perder, né? Vão perder as atualizações do jogo, os próximos unboxings e a gameplay. Quero muito fazer, vai dar muito trabalho, mas acho que esse jogo merece, porque o jogo está lindo, está incrível. Como eu falei, eu me apaixonei pelo jogo, assim, desde as primeiras notícias. O jogo não está disponível no Brasil ainda. Eu sei que a galera vai perguntar aí nos comentários. Thiago, como que eu faço para ter esse jogo? Em qual loja eu compro? Gente, o jogo não está disponível no Brasil ainda, infelizmente, e não existe, né, ainda aí, qualquer tipo de menção. Olha que coisa maravilhosa esse booster da... É Maleficent, não é? Da Malévola? Enfim, espero que venha coisas boas aqui dentro. Não tem previsão para vir, tá? Aqui nós temos esse papelzinho destacável, que é para a gente marcar o lore counter, marcar a vida dos nossos personagens também, quando eles forem sendo desafiados, né? Então tem isso aqui também, ó. Bem bacana, né, para tirar. É uma coisa assim meio, enfim, não muito valiosa, meio bobinha, né? Aqui vem o kit, né, de regras, vem o guia de regras, na verdade, e uma coisa que eu achei bem legal, que eu não tinha reparado no primeiro. Então, lá no primeiro unboxing, eu mostrei para vocês, né, o guia com as regras. Não vou falar sobre as regras aqui, tá, pessoal? As regras estão aí no nosso vídeo de regras do jogo, e obviamente, na gameplay, eu vou trazer um pouco mais sobre as regras para vocês. E a gente tem aqui, ó, Play the Emerald and Ruby Starter Deck. Então, todos eles vão ter um guiazinho aqui de como jogar com o deck, isso é bem legal. Esse é um deck pré-montado, que é um deck pronto para você já sair jogando, tá? O deck, obviamente, está em inglês, ele não está em português, porque, como eu falei, não tem ainda para outros países. Ele está sendo lançado na América do Norte, Estados Unidos e Canadá, né? Porque o pessoal lá de fora não considera a México América do Norte, né? E a Europa também, alguns países da Europa também estão sendo lançados. Isso aqui é um, né, é um negocinho que você bota aqui para, enfim, representar a sua mesa. Então, você pode botar aqui o seu deck, aqui a sua pilha de descarte, você vai botar as suas cartas que você vai perdendo aqui. Aqui as cartas em jogo, você bota aqui do lado. E aqui a sua tinta, né, seu Inkwell, beleza? E aqui o nosso deck que eu vou abrir agora. Todos os pré-montados estão vindo com um booster, né? Para a gente poder abrir e ter esse gostinho aí, né, de carta nova, de sorte. Se a gente abre uma carta... A gente tem aqui, são as comuns e incomuns, raras, super raras e lendárias. Então, assim, tem aquele gostinho de abrir uma carta, né, super rara. Ó, vamos começar aqui, então, com as nossas cartinhas. Começando com Aladdin, 2-2, custo 2. Ele tem o Ward, os oponentes não podem escolher esse personagem a não ser para desafiar. Então, o Ward, eles basicamente não podem fazer nada com ele, matar, destruir, etc e tal. Só para desafiar em combate, legal. Temos 2 Aladins. Aí nós vamos ter aqui a Cruella Deville, que é a carta principal do deck. Então, a gente vai ter uma dela. Ela é foil, tá, gente? Ela brilha, mas assim, é um brilho muito ruim, muito ruim. Essa é uma das minhas maiores críticas ao jogo nesse começo aí. É eles não terem investido tanto em cartas bem feitas, tá? O material, ele está bem abaixo do que eu esperava. E ela tem, custo 2,1 barra 3, e ela diz, you will be sorry. Quando esse personagem é desafiado e banido, você pode devolver um personagem escolhido para a mão do seu dono. Interessante, interessante. Temos aqui o Aladdin, custo 7,5,5. Mó espadão, né? O espadão dele é a única coisa que brilha na carta lá, tá vendo? Ó, a única coisa que brilha é o espadão. Que isso, Aladim? Que espadão é esse? Mas, é de resto, cara, olha, nada brilha. Muito mal, muito ruimzinho, muito ruimzinho. Ô, Revesburger! Me ajuda, Revesburger! Me ajuda, bota um brilho bonito. Joga uma purpurina, joga um efeito, um raio laser. Eu quero raio laser, eu quero... Tô pagando 7 pra fazer o Aladim? Eu não quero só que a espada dele brilhe, eu quero que ele venha num tapete mágico voando na minha mesa. Pô, e brilhando, de preferência. Ele tem Shift 5. Eu posso pagar 5 tintas pra jogar em cima de um personagem Aladim. Legal. E ele tem o Daring Exploit. Durante seu turno, toda vez que esse personagem banir outro personagem no desafio, você ganha 2 lores e cada opoente perde 2. Muito forte, caraca. Você ganha 2 lores e cada opoente perde 2 lores. Fortíssimo. E aí vamos ter o resto das cartas aqui, ó. Nós teremos o Duke of Weseltan. Custo 1, 2, 2 conto história. Temos um... Ah, só uma coisa. A gente pode ter até 4 cópias de cada carta, tá? Temos aí o Horácio. Talvez custo 3, 4, 3 conto história. Tem 2 também? Tem 3 Horácios. Temos o Iago. O Iago maravilhoso. Custo 3, 1, 4. You got a problem. Você vira ele e aí o personagem escolhido ganha Reckless durante o próximo turno. Ele não pode ir pra uma quest e deve desafiar se estiver apto. Caramba. Nós temos aí Jasper. Custo 3, 2, 4. Quando esse personagem vai pra uma quest, o personagem do oponente não pode dar quest durante o seu próximo turno. Interessante também. Temos 2 aqui. 2 Jasper. Temos o Mad Hatter. Chapeleiro louco. Custo 5, 2, 4. É... Tea Party. Festa do chá. Toda vez que esse personagem é desafiado, você pode comprar uma carta. Bom, bom. Essa carta me parece ser boa. Será que vem 2 ou 3? Vem 3 dela. A carta parece ser bem boa. Aí a gente vai ter a Megara. Eu sempre leio Megara. Não consigo ler Megara, gente. É a Megara, mas eu leio Megara. É custo 2, 2, 1. Quando você jogar esse personagem, um personagem escolhido ganha mais 2 de ataque nesse turno. Forte, hein? Forte. Será que teremos o Hércules aqui? Temos 3 Megaras? Oh, Mickey Mouse. Cara, esse é muito lindo. Custo 3, 3, 4. Conta história. Ah, beleza. Mas ele é muito lindo, cara. Aquele Mickey Mouse antigão, tá ligado? É isso. Vamos lá. Oh, Peter Pan. Peter Pan. Custo 3, 3, 2. Evasivo. Só pode ser desafiado por cartas que também tenham evasivo. Legal. Gostei. Bem flavor. Aí a gente vai ter a primeira música aqui do deck, que é Mother Knows Best. Custo 3. Um personagem com custo 3 ou mais pode cantar de graça essa música. Devolve o personagem escolhido para a mão de seu dono. Interessante, né? Maneiríssimo. É isso. Temos 2. Temos 3. Mother Knows Best. Não sabe de nada, né, Inocente? Stampede. Causa 2 de dano. O personagem que já foi danificado. Então, se você foi num challenge contra o personagem do oponente e ele não morreu, ele não, enfim, não foi banido, ficou lá com 2 de vida, você pode causar 2 de dano, mas ele tem que ter recebido dano já. Legal, Stampede. Custo 1, bem baratinho. Legal. Steal from the Reach. Cada um de seus personagens que forem numa quest nesse turno faz com que o oponente perca uma lore. Isso aqui é forte, hein? Isso aqui eu achei bem forte. Vichel's Betrayal. Custo 1. O personagem escolhido ganha mais 2 de poder esse turno. Se for um vilão, ele ganha mais 3. Olha que maldade aqui, ó. O Scar, né? Jambrolhando aqui, né? O nosso querido Lion King. Ó! Stolen Scimitar. Custo 2. Slash. Vira. Isso aqui é um item, tá? Isso fica em jogo. Isso aqui é uma ação. A ação você paga, joga ela e ela vai pra sua zona de descarte. Isso aqui não. Isso aqui fica em jogo. Você vira ela e o personagem escolhido ganha mais 1 esse turno. Se for o Aladdin, ganha mais 2. Legal. Só que só tem 3 Aladdin no... Ah, não. Tem mais. Beleza. Tinha 3 até agora. Agora vem mais 1 aqui, ó. É... Custo 3, 2, 2 improvisar. Quando você joga esse personagem, cada oponente perde uma lore. Caraca, será que vem 3 ou 2? 3. Lembrando que o outro ladinho pode custar 5 jogando em cima desse menino aqui, hein? Aí a gente vai ter o Captain. Custo 5, 6, 5 conto história. É um cavalão, né? Um belo de um cavalo. Vamos ter o Pato Donald! Pato Donald! Pô, eu amo, cara. Eu amo o Pato Donald, na moral. O Pato Donald, ele... Eu acho que eu sou meio pistola. Meio nervoso na vida. Por causa do Pato Donald, cara. Eu cresci assistindo o Pato Donald, gente. Então, assim... É isso, gente. É isso. É isso. Pato Donald maravilhoso. Custo 2, 2, 3. Chamando pra... Pro challenge ali. Lefou! Lefou... Custo 2, 2, 2. Quando você joga esse personagem. É... Você pode... Deixar pronto, né? Desvirar um personagem escolhido. E ele não pode ir numa quest pro resto do turno. Legal. É basicamente pra proteger de ser challenge, né? O Pongo. Custo 4, 2, 3. Evasivo, né? O cachorrinho aí do... Do 101 Dálmatas. É o deck da Cruella, né? Tinha que ter mais Dálmata, né? 4... É... Um Pongo só, né? 3 cartas de um cachorro. Tinha que ter mais, né? Rapunzel. Custo 6, 5, 4. Ela tem o Tangle. Quando você jogar esse personagem, cada oponente perde uma lore. Caraca, esse deck aqui é mal, hein? Nossa, esse deck aqui é do mal, cara. Quer ficar tirando os lore counters do oponente. Gostei, gostei. Scar pegando fogo. O que que é isso, gente? Consumido pelas chamas da ambição. Custo 4, 5, 3. Isso aqui é pra jambrolhar os personagens do oponente, né? E nós temos o Sergeant Tibbs. Custo 1, 2, 2, né? Yes, sir. Right or sir? Right away, sir? É isso. Custo 1, 2, 2 pra entrar logo no começo do jogo. Também gera tinta, né? Vira tinta aqui pra gente. Temos 3 Sergeant Tibbs. E aí, cara? Um dos meus personagens favoritos do mundo Disney. Stitchzinho. Que coisa linda. Custo 6, 4, 6. E ele, na aventura dele, ele busca 3 lore counters, né? Na quest dele. Só tem um. Ele é uma carta rara, inclusive, né? Dragon Fire, Banished Chosen Character. Custo 5. Você pode banir um personagem escolhido. Obviamente, personagens do oponente. Esse eu tô sentindo que é um deck mais controle. Pra controlar mais o jogo. Vocês perceberam isso? Ó, vem 3 desse negócio. E He's Got a Sword. O personagem escolhido ganha mais 2 de ataque esse turno. Eu acho que é um deck que foi feito pra... Opa! Dei spoiler. Pra destruir os outros personagens, né? E ir roubando aí os lore counters. Shield of Virtue. Custo 1. É um item, né? Você vira, paga 3 tintas. E aí, você deixa o seu personagem preparado. E ele não pode dar quest nesse turno. Pra quem não entende, dar quest... Quando você vira um personagem. Seja pra fazer habilidade ou pra dar quest. Quando você dá quest, você ganha os lore counters que tem nele. Quando você vira pra fazer habilidade. Você faz habilidade. Ou você pode virar pra atacar um personagem virado do seu oponente também. Então, quando você faz isso. O seu oponente pode atacar o seu personagem também. Por isso que tem muita carta que faz você desvirar. Mas você não pode dar quest. Porque senão seria um pouco roubado. Porque senão, num turno, só eu podia virar, ganhar 2 lore counters. Desvirar. E virar de novo pra ganhar 2 lore counters. Entendeu? Então, no caso aqui. Eu entendo que é legal. Por quê? Nesse esquema. Você vira, ganha lore counters. E aí, depois joga a carta que desvira. Aí, você desvira ele. E não pode ser atacado. Ou você vira, ganha lore counter. E desvira. E aí, você vai lá e vira pra atacar um outro personagem. Aí, eu acho que... Acho que vale a pena. Bem, eu gostei desse deck. Vou ser muito honesto com vocês. Gostei mais do que o primeiro que a gente abriu. Vamos ver se ele dá sorte aqui, né? De abrir coisas legais nesse boosterzinho. Mas, deck do Aladim aí, pra mim, gente... Melhor do que o outro. Deixa nos comentários se você já viu o primeiro... Se você já viu o primeiro... O primeiro unboxing, né? Deixa nos comentários o que vocês acharam. Ou se você já tá vendo numa ordem inversa. Às vezes, já saíram os três. Se você viu os outros antes, tá vendo esse por último. Deixa aí também o que vocês acharam, né? Que foi melhor. Ó, vou tirar aqui um negócio. É igual o primeiro desenho. Então, não sei se isso aqui forma alguma coisa, pra ser sincero. A gente começa com as cartas comuns. A gente vai ter a Minimouse, tá? Ela vem no outro deck, pré-montado. Aí, tem o Friends of the Other Side, que também vem no outro deck, pré-montado. Aí, a gente vai ter a Megara, né? Que vem nesse deck aqui. Então, bastante cartinha que vem no pré-montado. Flounder, primeiro, né? É o Pintado, né? É isso. Coisa em português. Flounder, custo um, dois, dois. Parece fraco. Me parece fraco, tá? Sergeant Tips. Então, nesse deck vem três, né? A gente poderia colocar esse no deck, porque vale quatro cópias. Mas eu não acho que é uma carta tão forte assim. Temos Tinkerbell. Custo três, dois, quatro. Battle Plans. Vira, compra uma carta. E aí, você depois escolhe e descarta uma carta. Boa. Para descartar aquela carta ruim, tentar comprar uma carta melhor, né? Temos aí o Pato Donald, né? Também vem três aqui nesse... Agora, será que é uma rara agora? Será? Não, ainda é uma em comum. O Pato Donald é a primeira em comum. Temos o Rafiki, que vem no outro deck também. Nossa, muita carta repetida, né? Mais uma carta em comum. Dr. Facilier's Card. Custo dois. É um item. Você pode virar, pagar uma tinta... Não, você vira e você paga uma tinta a menos para a próxima ação que você jogar esse turno. Interessante. É agora. Agora, uma rara? Uma rara, hein? Uma rara. É uma música. É uma música ou é um item? Ué. Uou! É um item. Fishbone Quill. Custo três, você pode virar e colocar qualquer número de cartas da sua mão na sua WinQL, meu amigo. Basicamente, o WinQL é o quê? Porque todas as cartas que tem esse frame em volta, ó, por exemplo, essa carta aqui não tem, tá vendo? Essa aqui tem. Todas as cartas que tem um frame em volta, você pode jogá-las virada para baixo e elas vão ser uma tinta para você, né? Então, você vira pagando. Essa custa três, você tem que pagar três tintas. E aí, essa aqui faz o quê? Você coloca qualquer número de cartas da sua mão virada para baixo. Ou seja, num turno só, você pode botar várias tintas. Então, você acelera seu jogo muito, muito, muito. Será que a gente abre uma super rara ou uma lendária aqui pro dia, né? Ó, 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 ó. Super rara? Isso é super rara, hein? Isso é super rara, hein? Isso aqui é super rara, hein, família? É a... A whole... Que lindo, cara! É uma música! Cara, pô, tinha que ter vindo no deck da Aladdin, né? A whole new world. O mundo... Eu não vou cantar porque, porra, é foda, né? Eu vou estragar... Estragar... Foi mal. Estragar a experiência de vocês, mas... Imagine aí o mundo ideal sendo cantado na mente de vocês. Cada jogador descarta a sua mão e compra sete cartas. Rapaz! Rapaz! Parece ser forte. E agora a gente vê uma foil, né? Que... Que é uma foil comunzera. É o break. Beleza! Abriu uma super rara. Será que eu consigo abrir uma lendária no último booster? No último... No último deck? Banish shows item. Legal. Pra banir um item, né? Legal. É isso, pessoal. Esse foi o nosso unboxing, né? Com review aqui do deck de Esmeralda com o Rubi, né? Deck do Aladdin e da Cruella, né? De Lorcana. Espero muito em breve trazer pra vocês aqui... Beleza que... Acabou o foco. Agora voltou. Espero poder trazer muito em breve pra vocês aqui, rapaziada. Gameplay desses decks, né? Desse jogo. Jogo que eu tô encantado. Se vocês quiserem ver mais vídeos de Lorcana, não esqueçam de deixar nos comentários. Não esqueçam de deixar o like. E não esqueçam de se inscrever no canal. Muito obrigado a todo mundo que tá dando aí, cara... Força, né? Que tá prestigiando esse conteúdo. Todo um conteúdo diferente, já que aqui no canal a gente fala muito sobre Magic the Gathering, que é outro card game. Tenho falado também bastante sobre One Piece ultimamente. Mas o Lorcana é um jogo que ele não tem nem previsão pra vir pro Brasil. E mesmo assim a galera tá curtindo, tá querendo ver, tá querendo saber novidade. E eu fico muito feliz. Espero que vocês estejam também bem satisfeitos aí com esse conteúdo. Quer deixar algum feedback, alguma coisa assim sobre isso? Deixa nos comentários, beleza? A gente vai trocando uma ideia aí legal. E a gente se vê no próximo vídeo. No último unboxing, né? Desses três decks iniciais de Lorcana. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Beijo no seu coração. E até a próxima. Valeu!